Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou vlogar meu dia pra vocês, eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa. E a gente tá pensando em envelopar uma parte aqui do armário. A gente até comprou o papel pra envelopar também a lava-louça, mas não deu certo. A gente começou no outro dia a envelopar a lava-louça e ficou muito estranha. Ficou muito feio, a gente desistiu. Aí acabou que eu nem gravei pra vocês a nossa tentativa de envelopar a lava-louça. Hoje o dia tá lindo aqui no Rio de Janeiro, tá um sol, tá bem quente. E a gente vai mostrando tudo que a gente for fazendo aqui no dia de hoje pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog. Então já deixa o seu like já aqui no comecinho do vídeo pra você não esquecer. Você que não é inscrito no canal, te convido a se inscrever pra acompanhar o nosso dia a dia. Me segue também lá no Instagram, tá passando aqui pra vocês e vamos pra mais um vlog. O Marquinho tá ali tirando o biscoitinho do forno. Eu fiz ontem a massa do biscoitinho. Aí eu fiz tanta massa que deu pra fazer ontem pra gente lanchar de tarde e pra tomar café hoje de manhã. Tem aqui, ainda tem ali. E dessa vez o biscoitinho deu certo, que da última vez o biscoitinho ficou muito ruim. E a parte do armário que eu tô falando com vocês de envelopar é essa parte aqui, ó, que o Marquinho fez. Já tem até um tempinho que ele colocou essa madeira aí, mas ele ainda não terminou e ele tem que colocar a portinha também aqui. É, lá na loja de papel tem essa cor desse cinza grafite, né, pra eu colocar na portinha. Foi exatamente igual essa da porta, mas o papel pra colocar em cima da bancada, né, dali, igual esse aqui do armário, a gente não achou. Uma escrita que me mandou lá no Instagram, que vende Madureira, é, o papel contact, igualzinho esse daqui, ó. Mas por enquanto a gente vai colocar o preto fosco, que foi o que a gente já comprou. E quando eu for lá pro lado de Madureira, eu compro igual esse daqui e troco. Porque assim tá muito feio, tá muito feio isso aqui. É, o Marquinho tem que terminar logo isso aqui, porque vai fazer ainda os acabamentos, vai colocar uma madeira em volta ali, vai colocar também umas prateleiras aqui, ó. Então, o Marquinho precisa terminar isso, então eu vou organizar aqui a cozinha, vou guardar aqui essa louça, limpar tudo aqui, que tá uma bagunça, que ontem de noite eu não limpei a cozinha antes de dormir. Vou limpar o fogão, que em tornou caldo de batata. Olha como ficou, tudo sujo. Então, vamos começar aqui no Lerê Rê Rê. Olha como ficou, tudo sujo. Parei aqui de fazer as coisas pra mostrar pra vocês. A Luniani tomando banho, gente. Olha que lindinho. É, vem encher a caixinha dela de água morninha. E ela adora tomar banho, adora. Só não pode dar banho todo dia, mas de vez em quando tem que colocar ela na água em amor, né? Ela tá mergulhando, olha, afundando a cabeça na água. Ela adora fazer isso, adora mergulhar. Acho que ela tá bebendo água. É, eu também acho. A Eva tá falando que acha que ela tá bebendo água. Acho que ela bebe água nessa hora do banho. Aí ela faz totô e xixi na água. O quê? Tu botou a mão? A Eva tá falando que botou a mão. A Eva não sabe o que ela faz com a água, mas ela não fez, não. Porque ela faz um toletão. Tão pequenininha, faz um toletão tão grande, gente. Muito bonitinha. Passei o xixi já aqui no fogão. E vou passar o xixi também aqui na chaleira. No dia que eu coloquei aqui o vídeo, né? Falando que eu estraguei a minha chaleira, pedindo dicas. É, alguma das dicas foi pra passar xixi na chaleira. Eu vou passar porque o xixi eu já tenho em casa. Então eu vou passar e quero comprar também alguns ingredientes e umas diquinhas que vocês deixaram. Pra ver se eu consigo recuperar ela. Mas eu tô achando que eu não vou conseguir recuperar. Eu vi que muita gente deixou nos comentários. É pra passar a pasta rosa. Eu vou comprar essa pasta rosa e vou passar. Se não, sair com o xixi. Então agora eu vou fazer aqui a limpeza do fogão. O que foi? Vai limpar? O Marquinhos tá falando que vai limpar. O Marquinhos sempre ajuda. Eu tô fazendo alguma coisa. Eu começo a fazer sozinha. Quando eu vejo, o Marquinhos já tá aqui me ajudando. Igual no dia que eu tava lavando o banheiro. Ele, amor, vou pegar a borracha pra você. Que é melhor que a borracha. Quando eu vi, ele já tava lá esfregando as paredes. Eu não preciso nem chamar e pedir ajuda. Dele mesmo que se oferece pra ajudar. Eu vou achar. Eu vou achar. Eu vou achar. É isso aí. Eu vou achar. Tchau. Tchau. Passei o cifre aqui na chaleira e esfreguei bem, deu uma clareada, mas a mancha ainda está aqui, mas clareou um pouco, desse lado aqui clareou bem. Desse aqui que estava bem mais queimado, não clareou quase nada. Olha embaixo. Embaixo não mudou nada, mas em cima até que deu uma clareada. Deu uma melhoradinha. E a gente vai começar a envelopar aqui e a gente comprou para cá, para esse móvel aqui, esse papel contact fosco. Ele não tem brilho, ele é fosco porque o daqui do armário é fosco também. E o da lava-louça a gente tinha comprado esse daqui, o brilhoso. Porque como aqui embaixo da pia o vidro é bem brilhoso, a gente ia colocar brilhoso. E, gente, ficou muito estranho a lava-louça, muito, muito, muito estranho. Deu um trabalho, porque ela não é quadrada, né, vida? Ela é oval. É oval, é uma trabalheira. E o resultado ficou muito ruim, muito ruim. Vocês não têm noção de como ficou feio. Mas eu falei para o Marquinhos que talvez se a gente colocasse o fosco, teria ficado melhor. Não sei, não sei, ficou muito estranho. Talvez depois eu compre um pedaço do fosco para ver se com o fosco dá mais certo. Porque com o brilhoso ficou feio. Aí a gente nem usou o papel todo. A primeira parte a gente viu que não deu certo, a gente nem continuou fazendo. Aí sobrou papel aqui do brilhoso. Vou passar um paninho aqui, porque a superfície onde vai envelopar tem que estar bem limpinha, sem gordura. Vou passar um paninho mesmo com um pouquinho de detergente para já começar a envelopar. Já medimos ali o pedaço que vai ter que cortar. E para a nossa tristeza, o papel não vai dar. A gente comprou um metro só de papel, achando que ia dar. Um metro e vinte. Um metro e vinte e não vai dar. Vai ficar faltando um pedacinho. Mas quando a gente for lá para o lado do calçadão, a gente passa lá e compra mais um metro. Mas eu pensei que um metro e vinte ia dar. Sempre compre a mais para sobrar. Melhor do que faltar. Melhor do que faltar. Marquinhos tirou a madeira que estava ali. Eu pensando que essa madeira estava parafusada, mas o Marquinhos fez um pezinho e ela é só encaixada. Então vai ser bem mais fácil. A gente coloca aqui no chão e envelapa. Vai ser bem melhor do que ali, porque ali fica sem posição. A gente coloca aqui no chão. 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 E o pedaço que tinha aqui só deu para fazer uma parte. Até daria para colocar aqui. Mas eu falei para o Marquinhos que é melhor a gente esperar comprar um outro pedaço e vir com ele reto e só fazer o corte aqui na ponta do que colocar esse. Vai ficar aqui no meio e depois a gente vai ter que emendar. Aí vai ficar feio, porque vai ficar aparecendo a emenda. Então é melhor esperar e comprar logo uma peça inteira para colocar aqui. Por enquanto vai ficar assim. Um lado preto e um lado marrom. Então, ai meu Deus, quando eu penso que vai melhorar isso aqui, mas tá bom, tá bom. E o Marquinhos usou a madeira que tinha aqui para fazer a portinha. Por isso que ele ainda não fez a porta. Ele vai ter que comprar. E esse tipo de madeira a gente só viu vendendo na Leroy. E até que lá é barato, né Marquinhos? Uma inteira de 4 metros, 3 metros. Era 100 e pouco, né? Era 3 metros e pouco por 2. 100 e pouco. Então um pedacinho só para a porta vai ser uns 20 reais. Vai ser bem baratinho. Aí compra já lá os puxador que lá tem. Aí rapidinho também o Marquinhos monta essa portinha para ajeitar isso aqui, porque isso aqui está muito feio. Então eu vou ver se essa semana ou amanhã eu vou lá comprar um pedaço que falta desse papel para poder ajeitar isso aqui. Não fica feio. E como ainda tem bastante desse daqui brilhoso, a gente vai tentar de novo colocar aqui na frente da lava-louça. Se dessa vez der certo, quando a gente comprar o pedaço dali, a gente compra o pedaço que vai ficar faltando na lateral. Porque aqui só dá para colocar na frente. Vamos tentar mais uma vez. Se der certo, vai ficar envelopado. Se não der certo, a gente vai retirar. E vocês acompanhem a gente colocando. E deixem aí também nos comentários o que vocês acham. Se é melhor com ou sem. E aí 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 Já chegou ali na parte do corte da frente, que é a pior parte. Porque ali na frente da frente. Então tem que vir com a gilete bem devagarzinho, para não sair, né? Que se sair, vai ficar parecendo branco. Essa parte é a pior parte. E ó, tá indo. Já tá a frente quase terminando. terminando terminamos aqui de envelopar a lava-louça na verdade a frente não é só a porta porque o papel contact não ia dar pra envelopar dos lados como eu falei com vocês só tinha um pedaço que foi o que sobrou da primeira tentativa de quando a gente tentou envelopar e dessa vez eu achei que ficou melhor do que a primeira vez da primeira vez a frente ficou muito feia muito feia é a gente não soube dar o corte hoje eu achei que ficou melhor como a gente já tinha feito uma vez a gente já tinha pegado a manha do corte da frente porque esse corte aqui da frente dá muito trabalho de fazer aí ficou aqui branquinho né que é o painel a parte do vidro deixa eu mostrar aqui junto com o espelho e até que dessa vez ficou legal aí se caso a gente for deixar com papel mesmo a gente só vai comprar um pedaço pra colocar dos lados deixa aqui nos comentários o que vocês acharam se vocês gostou assim dela preta se deixa ela branca não sei a gente ainda tá na dúvida mas eu gostei assim gostei porque quando a gente olha pra cá embaixo da pia a gente vê agora tudo preto ó ficou legal aí deixa aí nos comentários o que vocês acham e a gente já tá aqui adiantando o almoço Marquinhos tá ali descascando os ovos que eu coloquei pra cozinhar e hoje o nosso almoço vai ser macarrão que a Emily fez enquanto eu estava ali envelopando a lava louça ela fez aqui o macarrão pro almoço e coloquei os ovos pra cozinhar e aqui é metade gosta de ovos cozidos e metade gosta de ovos fritos eu e o Manoel gostam mais de cozido Marquinho e o Marcos gostam mais de frito né Marquinhos e a Evelyn não gosta muito de ovo aí tem um fígado já frito ali na geladeira ela só vai esquentar o fígado vai comer com macarrão então nosso almoço hoje vai ser esse terminei aqui de limpar a cozinha a gente almoçou e eu já vim correndo limpar a cozinha pra mostrar pra vocês o resultado da lava louça com tudo limpinho com tudo no lugar naquela hora tava tudo uma bagunça a Emily fazendo almoço aí tava tudo fora do lugar e eu tô gostando muito ó entrando aqui assim na cozinha com tudo arrumadinho ficou bem legal a lava louça assim hoje até que eu gostei no outro dia que a gente tentou envelopar não sei o que tava acontecendo não tava ficando legal não sei se é porque tava muito calor naquele dia a gente tava sem paciência e não ficou legal hoje até que eu gostei ficou bem melhor do que no outro dia que a gente tentou envelopar só tá feia essa madeira aqui de duas cores mas também quando terminar aqui vai ficar bem legal já deu uma outra cara dá pra ver que vai ficar bem legal quando tiver tudo pretinho né envelopadinho certinho e troquei também os tapetinhos da cozinha coloquei esses dias esse daqui ainda eu não tinha usado ele aqui na cozinha e eu amei pra mim foi o que ficou mais bonito de todos os que eu coloquei né eu comprei dois e o marquinho me deu um de presente dos outros dois que eu tinha colocado esse eu achei que ficou mais bonitinho achei que combinou mais com a cozinha e a meia lava-louça assim gostei bastante e agora eu vou dobrar aqui roupa que ele nem arrumei aqui a a sala e olha a quantidade de roupa que tem para dobrar eu tirei todas as roupas do guarda-roupa minha e do marquinho coloquei tudo aqui para dobrar e aí o 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 e o depois de meia hora ali em pé acabei de dobrar roupam e tirar aqui agora uma mistura para janta o já são cinco e pouco ainda não tirei nada para janta e o acho fazer esse prédio pra跟eba o o o frango é bom que eu toque ele na água Rápido ele descongela Vai fazer uma roxa Também tem que colocar Vou colocar logo Se não daqui a pouco é 7 horas E a janta não está pronta Então agora eu vou começar a agilizar A nossa janta e já vou finalizar Esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um dia de vlog Se você gostou não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Te convida a se inscrever para acompanhar O nosso dia a dia Me segue também lá no Instagram Tá passando aqui pra vocês Então é isso gente Tchau, tchau Beijão, fique com Deus E até o próximo vídeo